Estamos de volta, acesse atletasdecristo.org Saiba tudo o que está rolando na missão de Atletas de Cristo Aproveita, faz a sua inscrição para o congresso Lá você também encontra a nossa loja virtual E pode adquirir os nossos produtos personalizados Fale com a gente também pelo nosso e-mail atletasnoar.tv Ou ainda pelo nosso WhatsApp com o DDD21 e o número 979-864957 É isso aí, e também tem a camisa do Crax da Paz Que a gente mostrou aqui no bloco anterior Está ali na nossa mesinha, você acabou de ver Você pode participar e concorrer a ela Ou compartilhando a nossa foto lá no Facebook Que vai ser postada logo após o programa E também escrevendo para a gente através do e-mail Que você acabou de ver, atletasnoar.tv Você pode concorrer a essa camisa Explica o porquê, faz a gente querer dessa camisa para você FIFO legal para a gente, convence a gente Elogia o programa Convence a gente que você merece ganhar essa camisa Só um brasileiro concorre este ano ao gol mais bonito do mundo O gol de Wendell Lira foi marcado pelo Goianésia Contra o Atlético Goianense no dia 11 de março No campeonato goiano Essa mistura de voleio e golpes de artes marciais Está entre os 10 mais bonitos do ano No final deste mês A FIFA vai reduzir o número de concorrentes para 3 Os melhores são escolhidos pela internet Então acesse www.fifa.com E escolha o seu Ajudam ainda a poder com esse belo gol De repente chegar na final lá do gol Do melhor Do gol mais bonito O mais bonito do ano O prêmio Ruscas O do Neymar ainda não tinha acontecido no domingo passado É, tem o do Neymar também Mas enfim, vai ser uma disputa acirrada É verdade, já concordo para o próximo ano do Neymar É hora do Brasileirão No sábado o Corinthians fez a sua parte E venceu o Curitiba E ficou só secando o Atlético Mineiro Que jogaria no dia seguinte Mas como você já sabe Não deu certo Mas isso a gente conta melhor depois O Internacional venceu a Ponte Preta O Atlético Paranaense bateu o Havaí E a Chipicoense aprontou para cima do Fluminense Em pleno Maraca E praticamente se garantiu na elite do futebol em 2016 Vamos aos gols No Beira Rio, o duelo direto pela briga no G4 Internacional e Ponte Preta Fizeram um jogo movimentado E cheio de polêmicas O jogo teve apenas um golzinho Depois de bate e rebate na área Anderson rolou para Vitinho Que bateu com precisão Aí o tempo fechou em Porto Alegre Os jogadores da Macaca Reclamaram falta de fair play no lance Que originou o gol Mas ficou assim mesmo 1 a 0 o Inter O Atlético Paranaense recebeu o Havaí Na Arena da Baixada O Furacão fez um ótimo primeiro tempo No primeiro gol O gordinho Walter aproveitou o rebote de Wagner Limpou a marcação E chutou forte Pela direita Eduardo tabelou com o Crisã E deixou o Sid Clay na boa Só para empurrar para o gol 2 a 0 O Havaí diminuiu com o Anderson Lopes Aproveitando sobra na área 2 a 1 o Atlético No Maracanã o Fluminense duelou contra a Chapecoense O tricolor começou melhor na partida Marcos Júnior foi derrubado na área Jeande, paradinha, abriu o placar para os cariocas Maranhão fez boa jogada pela esquerda E cruzou de três dedos para Túlio de Melo empatar Agora Maranhão cobrou o escanteio E Thiago aproveitou bobeada da marcação E virou para a Chape 2 a 1 O Flu ainda chegou ao empate Jonathan achou o menino Gustavo Scarpa na área Que só tirou de Danilo Mas essa Pecoense não desistiu Gil tocou para Camilo O meia dominou E bateu para o gol 3 a 2 Verdão Mais de 43 mil pessoas lotaram a Arena Corinthians Para ver o Timão jogar contra o Coritiba Edilton passou para o Carlinhos E caiu na área O juizão marcou o pênalti um tanto polêmico Jairson foi para a cobrança e abriu o placar A partir daí os torcedores viram o time paulista levar um sufoco dentro de campo E a pressão teve efeito Carlinhos cruzou na área Negueba apareceu como um raio E deslocou o Cássio 1 a 1 Quando parecia que a partida ia acabar empatada A estrela de Luca brilhou Ele aproveitou o desvio de Danilo Para se antecipar e dar a vitória para o Corinthians Poderia até ter sido o gol do título Se o Atlético não tivesse vencido no domingo Festa adiada 2 a 1 É rapaz O Corinthians no finalzinho conseguiu o seu gol A torcida comemorou muito Mas sabe que eu até achei bom Que não tenha acabado o campeonato dessa forma Porque imagina que final melancólico O torcedor do Corinthians Em pleno domingo assistindo o jogo Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro não ganha Ah, somos campeões Ah, que legal É verdade Não tem graça Não tem graça Acho que o Corinthians vai ser um jogador E foi um jogão Foi um jogão O Coritiba jogou Dentro das suas limitações O Coritiba tentou O Negeba arrebentou o concorrente Jogou muita bola Alegria nas pernas Alegria nas pernas Mas a gente pode fazer também um parênteses O Fluminense com a Chapecoense Virou freguesia Que coisa assim Rapaz, que coisa Em 4 jogos 2 do ano passado 2 desse ano no Brasileirão 4 vitórias da Chapecoense Lá em Chapecó Aqui no Maracanã Chapecoense Não vê o Fluminense na frente E passa por cima Atropela A gente tem o nosso gordinho Walter também Que jogou muita bola no final de semana Ele manda muito bem Ele sempre manda muito bem Olha, eu queria ele no meu time Para ser sincero Mas vamos trocar Trocar esses assuntos de comentários E tal E vamos continuar com o segundo tempo Da rodada do Brasileirão E conferir a vitória do Vasco Sobre o Palmeiras na Arena Alviverde Agora o Cruz Maltino Pode sair da zona Na próxima rodada E acredite se quiser O Vascão teve a ajuda de quem? Do Flamengo Seu arquirrival Ele goleou o Goiás Seu adversário direto Do gigante da Corina Na luta contra o rebaixamento Existia algum vascaíno Que não acreditava Na permanência do time carioca Na Série A Ele teve a sua esperança renovada O clube Cruz Maltino Visitou o Palmeiras e sua arena E saiu com um resultado sensacional O Vascão abriu o placar O craque Nenê Cobrou o escanteio Na cabeça de Rafael Silva Que só deslocou o Fernando Fraz Um a zero Essa dupla estava afiada Rafael Silva Insistiu E encontrou Nenê Livre na área E com um toque de categoria Deu a vitória ao Vascão Final de jogo Vasco da Gama 2 Palmeiras 0 E o Flamengo Deu aquela ajudinha Pro arquirrival No Maracanã Em partida disputada Contra o Goiás O Dino Rubro Negro Fez uma partida de redenção Um que foi perdoado Após extrapolar Fora das quatro linhas Foi Alain Patrick O meia talentoso Colocou a bola Debaixo do braço E abriu o placar Para o Rubro Negro No final do primeiro tempo A equipe goiana Empatou Felipe Menezes Cobrou falta rápida E colocou Eric Na cara de Paulo Vitor Gol do Goiás Na volta para o segundo tempo Logo aos dois minutos O Flamengo retomou A vantagem e com quem Alain Patrick Mais uma vez Aproveitou Sobra na área Dois a um O atacante Kaique Também foi decisivo O artilheiro Recebeu bola limpa E deslocou com tranquilidade O goleiro goiano Três a um Kaique fez mais um Após cruzamento Na medida de quem Alain Patrick Placar final Flamengo Quatro Goiás Um Rapaz o Flamengo Finalmente voltou a ganhar Ele jogou direitinho Alain Patrick Voltou jogando A bola Sabe aquela criança Que fica Ainda está tenta Extra campo Principalmente Sabe aquela criança Que fica de castigo Foi Alain Patrick Foi cheio de ânimo Para mostrar serviço Para ver se consegue Uma renovação E parece que vai ter O contrato renovado Foi o que saiu hoje No site de notícias Ele que está emprestado Pelo Palmeiras Emprestado pelo Chacta A Chacta O Palmeiras já estava Pelo emprestado E parece que ele Está querendo jogar bola Está querendo ficar no Flamengo Só que os protestos São válidos sim Os jogadores Eles têm que entender Que eles são atletas Antes de tudo E numa folga Antes de uma partida Eles não podem encher o porre E achar que vão jogar Da mesma forma Sem nenhuma cobrança A torcida está certa E o Flamengo Que abre o olho Para o ano que vem Porque vai perder Muitos jogadores E tem que se reestruturar Porque o time oscilou muito Agora vamos falar de Vasco Só para encerrar Acho que a diretoria do Flamengo Tratou isso de forma errada Porque jogou para a mídia Levou a coletiva de imprenta Para dizer que os caras Estavam suspensos Enfim Acho que a diretoria Agiu de forma errada Nesse sentido Podia ter dado uma punição Internamente ali Ninguém precisava ficar sabendo E os jogadores Não iam estar também A torcida contra os jogadores Acabou desvalorizando Os atletas Exatamente Vamos falar de Vasco Então Miriam Opa Vamos falar O Vasco saiu da lanterna Uma vitória Pode sair da zona de rebaixamento O grande problema do Vasco É que o Corinthians Não foi campeão Na última rodada Se teve alguém Que torceu para o Corinthians Ser campeão Além do torcedor do Corinthians Foi o torcedor do Vasco Porque pegar o Corinthians Já em ritmo de férias Em comemoração Era tudo que o torcedor Vasco ainda queria O que acontece agora É o seguinte O Vasco pega o Corinthians Em casa Precisando pelo menos De um empate O Corinthians para ser campeão E o Corinthians deve vir para cima É impossível O Vasco ganhar não é impossível Agora se você olhar O rendimento dos dois No campeonato O Corinthians de fato É favorito Mesmo jogando em São Januário Um detalhe Se o Corinthians perder Para o Vasco Ele pode decidir o título Contra o São Paulo Em casa Imagina se o São Paulo Bate no Corinthians Em casa Que vexame que seria Mas o problema Pode ser a solução Porque se o Vasco Ganha do Corinthians Você imagina a moral Que o time não vai Para ser um dos outros adversários Isso sem dúvida Isso sem dúvida Com certeza O Vasco chegar do Corinthians Eu cravo Não cai Só para a gente Encerrar esse bloco O Corinthians Então nas últimas Quatro rodadas Pega o Corinthians Em São Januário Pega fora O Vasco Pega o Corinthians Pega o Corinthians Em São Januário É isso Desculpa O Vasco Vai a Joinville Encarar o Joinville Confronto diretíssimo Enfim Obrigação de ganhar Em casa novamente Pega o Santos E fora Na última rodada Confronto direto de novo Contra o Coritiba As coisas podem estar resolvidas Ou não Então enfim De qualquer forma O Vasco tem quatro jogos Levemente complicados Mas ainda é bem possível Escapar E eu espero que os nossos adversários Possam ter uns empatezinhos aí Nesses jogos É isso aí Bom Vamos para o nosso último intervalo E na volta tem o terceiro tempo Do Brasileirão O Atlético adiou a festa Do título corintiano No fim do duelo Contra o Figueirense E vamos falar Dos preparativos Da seleção brasileira Para as duas rodadas Das eliminatórias Da Copa E vamos reforçar Mais uma vez O nosso convite Olá Eu sou Marcos Grava Presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil Estou aqui para fazer um convite Muito especial para você De 9 a 12 de dezembro Acontecerá na cidade de Belo Horizonte O 32º Congresso Nacional Dos Atletas de Cristo Com o tema Líder Onde está você Trataremos dessa importante necessidade Para o nosso país Nos dias de hoje Presença de grandes predetores Como o pastor Josué Valando Do Rio de Janeiro Pastor Márcio Santos Pastor Paulo Mazone Pastor Jorge Linhares Alex Dias Ribeiro Ex-Diretor de Atletas de Cristo E João Leite Nosso fundador Você não pode perder De 9 a 12 de dezembro Estaremos juntos Celebrando ao nosso Deus Em Belo Horizonte Venha participar conosco Escreva para Contato Arroba Atletasdecristo.org E saiba mais Sobre esse grande evento Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Paz de Deus